Olá, tudo bom? Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês os 5 melhores sites para o WordPress. É isso mesmo. Não os 5 melhores sites, os 5 melhores temas. Desculpa, é os 5 melhores temas para o WordPress. Bom, o primeiro tema, na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em WordPress, Popular Itens. Esses são os 5 melhores temas para o WordPress em 2016. Como que é feito? Por que eu determinei que são os 5 melhores? Não foi eu que determinei, na verdade. Eu já utilizei todos eles, antes de mais nada, já utilizei em projetos pessoais e projetos para clientes. E também é porque eles são os mais vendidos. Como eles são os mais vendidos, os desenvolvedores dão muita atenção para eles, fazem um trabalho bem legal com isso. Beleza? Vamos ver cada um deles. O primeiro é o Avada. O Avada é um tema que já está há bastante tempo no mercado, sofreu uma alteração muito grande no seu editor, no seu construtor de páginas. Antes ele utilizava o Visual Composer, agora ele está utilizando um outro construtor de páginas. Está na versão 4.0 e por que eu gosto do Avada? Vamos lá. Primeiro que ele é um site multiproposta. O que é um site multiproposta? É um site que permite você desenvolver muitos sites com ele, muitos mesmo. Como você pode ver, ele tem muitas vendas, muitos comentários. E aqui, o primeiro ponto que eu analiso ao determinar se um tema é bom ou não. Além dele ser multiproposta, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, performance. Se nós estamos falando muito de performance, você precisa olhar esse quesito. Se o seu tema possui esse quesito de performance, ok? Ou seja, se o Avada colocou isso é porque a equipe de desenvolvimento dele se preocupa com a performance. Porque ele sabe que isso é importante. Entre outras coisas. Aqui tem N modelos, você consegue criar um site incrível. Lembrando, só fazendo um parêntese aqui, nós temos um curso completo de Avada. Você vai aprender na prática como trabalhar com o Avada, todas as opções dele. O Avada é riquíssimo em opções. Nós vamos abordar todas as opções, criar um projeto prático, implementar uma lojinha virtual de demonstração. E você vai ter tudo isso disponível na nossa área de membros aí da Escola Minjor de Preto, ok? Se você quer, se você tem o desejo de aprender o Avada, aprender de forma profissional, dá uma conferida no nosso curso de Avada da Escola Minjor de Preto. Bom, aqui são N modelos. Você tem aí modelos para hospedagem, modelos para direito, para quem quer fazer sites de advocacia, modelo de viagem, etc. São muitos modelos. O editor visual dele é incrível, é muito completo, como você pode ver aqui. No curso de Avada, da Escola Minjor de Preto, nós abordamos item por item desse menuzinho aqui. Nós vamos navegando um por um. Ou seja, quando você estiver construindo suas páginas lá, dando uma noção para o seu site, você já vai ser experto nisso. Você vai ter aprendido todo o fundamento, como editar cores, como criar um site profissional, como criar um slider. Tudo isso você aprende no curso de Avada da Escola Minjor de Preto. Bom, esse é o primeiro tema. Qual é o critério que eu estou olhando aqui? Se o site é profissional, se ele já tem as questões de performance, se o desenvolvedor se preocupou com isso, ok? E a quantidade de profissionais, ou seja, a quantidade de pessoas que compraram, que já utilizam o Avada, ok? O tema, não necessariamente o Avada, mas o tema em si. Então, o Avada é a nossa recomendação de número 1 para um dos melhores temas de 2016. Se você está iniciando um projeto, considere utilizar o Avada, aproveite e dê uma olhadinha no nosso curso. Para você não começar do zero, você já vai ter todo o amparato aí, vai poder solicitar suporte, caso tenha alguma dúvida aí sobre o Avada. Beleza? Bom, número 2 é o tema X. Muitos chamam ele de version, o tema X. Também está aí, muito profissional, na versão 4.6, já utilizei ele em dois projetos. Como você pode ver aí, mais de 117 mil vendas. Ele vem acoplado a vários recursos, como o ACF Pro. Lembrando que o ACF Pro, se você for comprar ele separado, fica muito caro. O Uber Menu, Typekit aí da Adobe, Convert Plug e muitas coisas. Aqui você tem muitos recursos aqui, ok? Aí você vê os depoimentos, algumas coisas mais. Mais coisas e mais coisas sobre ele. Lembrando, ele também é um tema multiproposta, ou seja, se você adquirir ele, você poderá desenvolver N sites. Como tem aqui, sites de restaurantes, spa, educação. Ele tem um pouco menos modelos que o Avada. Vamos descer mais um pouquinho aqui. Vamos ver aqui algumas coisas. Tem que ser um fluido, portfólio, social. Isso aqui é legal, código limpo. Ele vem com o demo data dele. Pronto, parece ou. Ele já vem com tradução. Um sistema de membros e mais. Ele também já vem com sistema de performance. Todo pronto, eu estou vendo aqui. Estou navegando aqui no Ctrl F. Como você pode ver, ele já vem com sistema de performance. Ele é um tema rápido, não é um tema lento. Se o Avada não te interessar, se a quantidade de coisas, quantidade de recursos que o tema X te oferece, você pode olhar. Ainda não temos a previsão do lançamento do curso do tema X na Escola Ninja WordPress. Mas nós já temos aí o cronograma. Ele já está escrito no cronograma. Ou seja, em breve terá. Não sei quando você está assistindo esse vídeo. Mas em breve terá aí o curso de tema X na Escola Ninja WordPress. Beleza? Bom, vamos então para o terceiro tema. É o Enfold. O Enfold eu não utilizei ainda. Mas, pelo que eu estava analisando aqui, também é um tema bacana. Vem com alguns modelos. Não vem com muitos modelos. Mas ele é um tema multipropósito. Ele não vem com tantos modelos assim. Mas ele é um tema legal. Como você pode ver aqui, estou passando rapidinho na tela. Estou passando rapidinho. Ele está aí no mercado já há algum tempo. E, pelo que eu pude perceber, o que as pessoas, quando escolhem o Enfold, eu acredito que seja porque alguns modelos deles são muito específicos. Como modelo de restaurante, modelo de portfólio, modelo de agência. As pessoas utilizam ele mais porque elas gostam dos pré-modelos que vêm com ele. E, quando elas olham, por exemplo, o Avada ou o Tema X, elas não veem os modelos que elas gostam. Ok? Bom, esse é o terceiro item. O quarto item é o Bitem. Já utilizei muito o Bitem. O Bitem tem mais de 200 pré-modelos aí. Você pode fazer site de tudo quanto é tipo. Muito legal. É um tema também já otimizado para performance. Eu vale lembrar que é um tema que ele tem alguns problemas ainda de SEO que estão sendo arrumados, ajustados. Ele não é compatível com o Yoast. Felizmente, eu preciso de dizer isso, ele ainda não é compatível com o Yoast SEO. Então, quando você estiver construindo suas páginas lá, você não vai conseguir fazer os negocinhos ficarem verdinhos. Beleza? Mas é um tema incrível. O Avada é um tema incrível, é um tema muito legal, tem muitas opções. Ele é um tema otimizado para performance, como você pode ver aqui. Otimizado para performance. Multi-idioma. Já vem com tudo pronto para você traduzir aí. Beleza? E é isso. Esse é o Avada. Eu vou deixar todos os links abaixo do vídeo, aqui na postagem. E o tema Bridge, que nós temos um curso de Bridge também aí na Escola Ninja World Press. O curso já tem várias aulas gravadas. O Bridge, ele é um concorrente direto do Bitem. Um concorrente direto. Flávio, por que você gravou um curso de Bridge e não gravou um curso de Bitem? É por causa de algumas questões particulares e porque o Bridge já tem o seu sistema de SEO e conversa legal com o Yoast. Então, como eu já sei que as pessoas vão vir, ah, aqui não funciona com o Yoast e tal, eu quero ver, não sei o que, não sei o que. E por algumas outras questões éticas, né, que ficam em volta aí da Escola Ninja World Press, nós ainda não teremos o curso de Avada. Não por enquanto. Mas que o Bridge, ele é um concorrente direto, é tão bom quanto o Avada. Desculpa, ele é tão bom quanto o Bitem. Ok? Nós já temos várias aulas de Bridge gravadas. Se você utiliza o Bridge, quer aprender mais sobre ele, dá uma olhadinha aqui, ele vai estar lá embaixo nos pré-lançamentos. O tema Bridge, beleza? Então, esses são cinco temas, os melhores temas para o WordPress em 2016. Sempre que houver um novo tema, eu vou fazer questão de gravar um vídeo mostrando para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, peço que vocês compartilhem com alguém que esse vídeo seja útil. Deixe um comentário, clique em gostei aqui, porque isso é muito importante para nós saber que nós estamos no caminho certo, gravando vídeos que sejam realmente interessantes para vocês. Eu não tenho a pretensão de ficar gravando vídeos aleatórios. Vídeos que não vão fazer nenhum sentido para vocês ou vídeos que não vão ajudar. Eu quero gravar vídeos que de verdade, verdadeiramente ajude vocês em alguma coisa, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Se inscrevam aí no canal. Dá uma olhadinha lá. Visite escolaninjawordpress.com.br. Tem vários cursos lá já disponíveis. E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.